Chevrolet apresenta Na Estrada Quem Quem Faça. Nessa semana vamos contar a história do Joaquim Gamboa, que trabalha com gado de corte e leite em Mimoso do Sul e Espírito Santo. Eu tenho um apego a isso aqui, porque a vida do meu pai foi em função disso aqui, dos meus avós em função disso aqui, e a minha vem sendo em função disso aqui. Nós conseguimos preservar o patrimônio, que boa parte disso aqui foi herança, e outra parte nós fomos comprando. Então eu tenho um apego muito grande, porque eu nasci nisso. Eu com dois anos de idade, eu tinha cavalo, eu fui criado nesse sistema. E cada dia a gente foi gostando mais disso aqui. Hoje nós trabalhamos numa média de mil duzentos e poucos hectares de terra. Temos dois tipos de gado, nelore e o gado meissangue, que é feito do giro com holandês. Então fazemos esse gado meissangue, quando viram nuvilhas, aí nós vendemos essa nuvilha. A gente não fica explorando ela no leite, a gente vende para os tiradores de leite. Ah, eu me dou muito bem com gado, não gosto de sofrimento de animal, de espécie nenhuma. Essa vivência do dia a dia com todos esses animais é que fez a minha paixão pela terra. E nós que estamos aqui no campo e que vivemos no campo, temos obrigação de preservar. Nós não podemos deixar isso acabar. Você estando num carro desse, você não perde tempo. Se tem um barro, você consegue passar. Se você tem cinco membros dentro da sua família ou cinco funcionários, você consegue carregar com facilidade. E todo mundo bem acomodado. Eu quero ser o que eu sou, eu sou um cara feliz. E o que importa para mim é eu ser feliz. Felicidade não é você ter tudo o que você pensa, é você amar tudo aquilo que você tem. Para mim isso é felicidade. Não é? Não é isso? No campo e na cidade, na estrada de terra e no asfalto, sozinho e com a família, o Joaquim segue sempre em frente. Ele sente orgulho pela qualidade do rebanho e satisfação por ver seus animais fortes e saudáveis. Você, como o Joaquim, precisa de conforto e potência. Você precisa do Trailblazer, porque ele é forte como você. Seguimos inspirados em busca de novas histórias. Até a semana que vem.